Depois do McDonald's Acácio CDs S.A. Modas, a marca do momento Depois do McDonald's Depois do McDonald's Depois do McDonald's Neném CDs Cantando, cantando Fui na casa da Paulinha Pra dar um sacode Eu sou o Robição Fui na casa da Paulinha Fui na casa da Paulinha Só uma sarradinha Fui na casa da Paulinha Fui na casa da Paulinha Ela não quer trabalhador Só que a externa é o notário E, olha, mais uma vez Cantando Ela não quer trabalhador Só que a externa é o notário Neném CDs O Passa Passa Esfrega